...o fórum TSF. Tenho apenas a oportunidade de escutar mais um ouvinte. Desculpa aos outros ouvintes, ao Manuel Pereira e ao Fernando Santos, que já não vou conseguir ouvi-los. Peço-vos desculpa por isso. Mas o próximo ouvinte a participar, o engenheiro Mário Menezes, que está em Lisboa. Bom dia. Bom dia. Eu estou aqui a falar na parte final do fórum. Queria aproveitar também para deixar um bom ano a todos. Em relação ao Rui Vitória, já se disse quase tudo. E, infelizmente, ele é um bom homem, um bom chefe de família, um bom treinador. Foi o excelente treinador do Benfica. No último ano ele não devia ter sequer começado a errar. E, infelizmente, do Rui Vitória, a imagem que a gente vai ter era um tipo sorrotado e triste que já dava com o presidente da empresa, que o Benfica já jogava para não ganhar. E isso é gravíssimo. Desculpa a expressão com o grosseiro. O Rui Vitória, neste momento, é apenas a tampa de uma fossa entupida e mal cheirosa que está ali no Benfica. O problema grave é na direcção do Benfica, no Luís Filipe Vieira. Estas duas épocas têm sido mesmo muito más. E há ali coisas muito esquisitas, com coisas em tribunal. E eu, como sócio do Benfica, estou preocupado com isso. E é óbvio. Fui às Assembleias Gerais. Não gostei da forma como o Luís Filipe Vieira se dirigiu ao sócio da última Assembleia Geral. Vou gostar aqui muitos anos, não sei o quê, com arrogância. Não respondeu à maior parte das perguntas que lhe fizeram. E, de facto, o que tem que mudar no Benfica é o Luís Filipe Vieira. Quanto ao novo treinador, eu acho que o Benfica tem que passar por uma solução interna. Há de perno, até final da época, este treinador lá. Porque temos o exemplo do Real Madrid, que é um clube grande. Em Espanha, na Europa, e o Benfica em Portugal. Um dos grandes clubes da Península Ibérica. Aliás, se isso é uma liga na Península Ibérica, só teríamos o Real Madrid por Benfica e Barcelona. Não teríamos mais nada. E o Real Madrid, que há uns anos foi despedir o treinador e foi meter lá dentro do Vicente Belvosque, que ganhou a Liga dos Campeões e era um treinador interino. Estive lá há muitos anos e só deu alegrias ao clube. E agora também está com um treinador interino. Não sabemos o que é que o Real Madrid este ano pode ganhar, pois está na Liga dos Campeões. E o Benfica tem este treinador interino. É uma questão de fazer dele o treinador. Andar a arranjar treinadores por arranjar, como aqui há uns anos de arranjar o Sunes ou o Kike Flores, é uma má escolha. O Benfica tem que pensar na prata da casa. Sei lá o Pietra também, ninguém falou aí dele. O Bernardo Vini Pietra, até o Diamantino Miranda. De forma lá treinadores do Benfica. O Álvaro Magalhães, que anda lá pelos camarotes, também existe. E o Benfica tem que pensar numa solução interina e com continuidade. E é com esta sugestão do, mais vezes, que eu peço desculpa por interromper, que chegamos ao fim deste Fórum de ICF, onde olhamos a saída de Rui Vitória do Benfica.